Nesse vídeo nós vamos continuar discutindo a dinâmica dos corpos rígidos e vamos apresentar as chamadas equações de Euler. Nós vimos que corpos rígidos possuem uma dinâmica que é tanto fascinante quanto anti-intuitiva, como esse movimento aqui que a gente está vendo nesse videozinho, que a gente inclusive discutiu bastante e entendeu um pouco qualitativamente, analisando o método geométrico, que é o método do elipsoide de Ponsu. A gente discutiu isso em outro vídeo, a gente até inclusive apresentou outros exemplos de comportamentos anti-intuitivos de corpos rígidos. Nosso objetivo hoje é apresentar equações que permitam a gente não só analisar qualitativamente o problema, mas permite também uma solução quantitativa. E a ideia que a dinâmica das rotações, inclusive por exemplo aqui desse pião esquisito, que vira de cabeça para baixo, como está ilustrado aí, ele está encapsulado nessa equação. Ou seja, o nosso objetivo todo vai ser explorar, entender melhor. Tem muita riqueza por trás dessa equação, que diz que a taxa de variação do momento angular com respeito ao centro de massa, do corpo rígido, vai ser igual ao torque externo. Então parece uma equação curta, mas tem muita, muita detalhe, muita sutileza aqui por trás. E a gente vai precisar de bastante manipulação algébrica para colocar essa fórmula de uma maneira que seja efetivamente útil para a gente. O que a gente na realidade em geral está interessado é descobrir como que a velocidade angular de rotação do corpo rígido varia no tempo. Quer dizer, como a gente viu em aulas anteriores, descobrir o movimento geral de corpo rígido é a composição de uma translação com uma rotação. A translação você pode encontrar descobrindo como que o centro de massa se move, como a gente viu em aulas anteriores. E a rotação seria descobrir quem é esse ômega como função do tempo. Então olhando isso você pode pensar, beleza, eu uso aqui essa primeira equação, eu descubro quem é o meu momento angular, e aí depois eu uso essa equação para descobrir o ômega. Mas a vida na verdade não é tão simples assim, porque o momento de inércia a gente viu que é um tensor. Essa é uma equação daqui que o L e o ômega não são em geral paralelos. Então essa entidade aqui é um tensor que a gente viu que é conveniente representar matricialmente e a representação matricial está aqui. Então esse IJ pode ser qualquer, enfim, qualquer combinação de XYZ. E aí a gente viu em detalhe no vídeo de tensor de inércia como que usa essa equação daqui. O ponto é que isso dificulta a nossa análise, o fato desse IJ ser um tensor. Porque se você está, por exemplo, num referencial inercial e está querendo estudar o movimento do corpo rígido, o problema é que como esse corpo rígido está se movimentando, o que ocorre é que a distribuição de massa está mudando no tempo. E isso faz com que o momento de inércia dependa do tempo. O mesmo corpo sendo rígido, se você deixa os eixos fixos no referencial inercial, você vai ter um I dependente do tempo. E pior que quer dizer, como esse I vai variar no tempo depende de como o corpo rígido se move. Mas o nosso objetivo é descobrir como o corpo rígido se move. Então não parece muito prático usar essa formulação direto no referencial inercial. E aí isso torna então essas equações bem complicadas. Tem ainda um problema adicional, que o próprio cálculo do torque não é tão simples. Porque esse torque é com respeito ao centro de massa. E o centro de massa está se movendo. E aí se você ainda não resolveu o problema completamente, fica complicado você saber. Inclusive qual é o lado direito dessa equação. Então resolver essa equação é complicado. E usar essa equação de baixo também é complicada. Porque você quer saber o ômega no tempo. Mas, quer dizer, conforme o corpo gira, esse I gira também. Então parece não ter muito para onde correr. Porém veremos que há sim uma forma diferente de a gente escrever essas equações. Que torna elas convenientes para aplicações. Então daqui por diante a gente vai supor que a gente tem uma rotação pura em torno do centro de massa. No final do vídeo eu volto a comentar um pouco o caso mais geral. E a gente quer estudar esse problema de rotação em torno do CM. E aí a ideia é que embora o momento de inércia varie com respeito a eixos fixos no referencial inercial. A ideia é que se você prende os eixos no corpo, como está ilustrado aqui nesse GIF. Então o momento de inércia vai ser constante com relação a esses eixos presos no corpo. Aí aqui tem uma primeira sutileza que é o seguinte. Os eixos presos no corpo não constituem, quer dizer, um referencial inercial. Esse corpo rígido está acelerado com relação ao laboratório. Nos próximos vídeos a gente vai estudar a física de referenciais não inerciais em detalhes. Mas mesmo antes disso a gente já vai conseguir, para esse vídeo, sem precisar entrar na física de referenciais não inerciais, a gente vai conseguir relacionar aí as leituras desses eixos fixos no referencial no corpo rígido com as leituras que você vai fazer no seu laboratório suposto inercial. Para tanto, então, vamos fazer aqui uma representação esquemática. Imagina que você tem os eixos y e x que estão no referencial inercial e os eixos x' e y' que estão presos no corpo rígido. E é claro que a gente sempre vai escolher esses eixos presos no corpo rígido ao longo dos eixos de inércia principais, como a gente estudou nos vídeos anteriores, porque aquela matriz de inércia fica diagonal e facilita a nossa vida. Para a gente, então, poder relacionar aqui as leituras no corpo rígido com relação a esses eixos que estão presos no corpo rígido com as leituras no referencial inercial, nota o seguinte, quer dizer, quando você tem o movimento desses vetores aqui de base, por exemplo, esse eI', eI', então pode ser tanto o x'', esse aqui seria o e1, quanto o y''. Então, qual vai ser o movimento do e1 para o referencial inercial? A ideia é que, instantaneamente, a gente está descrevendo, como a gente supôs, uma rotação pura aqui em torno do centro de massa. Então, esse vetor e1 vai gerar em torno do centro de massa. Então, a taxa de variação dele vai ser simplesmente o ômega vetor ele próprio. Ou seja, bom, é um caso particular do que a gente estudou em vídeos anteriores de cinemática de corpo rígido, e, quer dizer, só relacionando também com o que a gente estudou lá atrás, né, quando começou a estudar movimentos em mais dimensão, esse vetor unitário aqui na direção de x'', ele vai sempre ter módulo 1. Então, a taxa de variação dele tem que ser sempre perpendicular a ele. E vai ser perpendicular também aqui ao eixo de rotação, que é o que caracteriza o ômega. É daqui que vem essa equação, mas para uma demonstração mais detalhada, eu peço que vocês relembrem aí o que a gente estudou na cinemática de corpos rígidos. E agora que vem o ponto central. Vamos usar aqui uma anotação que é bem comum no estudo de corpos rígidos, que a gente coloca uma linhazinha aqui no dt, quando a gente quer indicar que a gente está calculando a taxa temporal de variação, agora com relação ali aos eixos que estão presos no corpo rígido. Então, pega, por exemplo, esse vetor agora, EI. Nota que eu não estou mais analisando o EI', estou analisando o EI. O EI, ele é o vetor aqui no referencial inercial, né? Então, esse EI, para o referencial inercial, ele está fixo. Então, se você calcular o DE1, o E1 seria o nosso X chapéu. Se você calcular isso com relação ao tempo, isso daqui é zero, porque ele está fixo no referencial inercial. Porém, para o corpo rígido, para os eixos Y' e X', para esses caras, o EI está girando. E ele está girando pela mesma magnitude que a gente tinha obtido anteriormente, só que no sentido oposto. Em outras palavras, o que a gente está dizendo é os vetores X' e Y' rodam com relação ao referencial inercial no sentido oposto, que os X e Y rodam com respeito ao corpo rígido. Então, a equação aqui vai ser a mesma, porém com sinal trocado. A taxa de variação do EI vai ser menos ω vetor EI. Essa equação vai ser central para a gente. A primeira vez que a gente vê aqui como relacionar uma leitura no corpo rígido com uma leitura dos nossos referenciais inerciais. A gente está aqui sempre supondo, então, que a gente tenha uma rotação pura em torno do centro de massa. Então, eu não estou fazendo aqui rotação, mas translação, tá? Esse é um caso particular, pois no final eu volto um pouco a comentar a caso geral. Mas isso aqui já vai dar para a gente muito ingrediente importante para entender a física das rotações. A gente agora pode, então, generalizar. Quer dizer, imagina que você queira ver a taxa de variação para o corpo rígido, né? Daí a linhazinha, de um vetor A qualquer, tá? Que você conhece no referencial inercial. Esse vetor A no referencial inercial, você pode expressar ele na base de vetores que estão fixos aqui no referencial inercial, que é o AE é I. Então, esse AE é a componente do A com relação a esse referencial inercial. E aí, se eu quero ver como que o A varia no tempo, eu posso perguntar o seguinte. Primeiro, como que o A varia com relação ao referencial inercial? E aí vai ser eu derivar essas componentes dele, né? Com relação ao tempo. Então, nota que aqui não tem linha. Eu estou vendo como que ele varia com relação ao referencial inercial. E depois, eu derivo aqui o AE, que a gente viu no slide anterior como é que fica. A gente fica, então, dessa maneira. Ou seja, escrevendo vetorialmente, o que ocorre é o seguinte. A gente vê que a taxa de variação do A com relação ao tempo para o referencial, para os eixos que estão presos no corpo rígido, ela é a variação que o vetor A tem no referencial inercial, só que aí você tem que acrescentar aqui a mudança que o A tem em virtude da rotação dos eixos do corpo rígido. Então, quer dizer, se você tem um A que é fixo no referencial inercial, esse cara seria zero, mas ainda assim ele varia com relação aos eixos presos no corpo rígido em virtude da rotação dos eixos. Então, a falta da rotação dos eixos estarem ali ocorrendo, né? Faz com que para esses eixos fixos no corpo rígido é como se o vetor A estivesse girando. Então, você vê que o mais geral é essa composição aqui desses dois termos. Então, por exemplo, se você escolhe o A como sendo o próprio ômega, aí, como o ômega vetor ômega é zero, você vê que a taxa de variação do ômega com relação ao tempo no referencial inercial é a mesma taxa de variação do que para eixos fixos no corpo rígido, que é uma coisa extremamente importante, a gente vai usar bastante. E a física aqui é a seguinte, é que o ômega, né? Ele justamente, instantaneamente, dá o eixo de rotação dos corpos rígidos. Então, como o ômega está sempre tão alinhado com o eixo de rotação, você tem que a taxa de variação dele para o corpo rígido e para o referencial inercial é o mesmo, porque quando você roda, você não afeta os vetores que estão ao longo do seu eixo, né? Eles ficam inafetados pela rotação. Então, aí o fato de estar rodando ou não não muda a taxa de variação do ômega. O ômega só vai variar de fato se ele estiver variando ali com respeito ao referencial inercial. Então, essa equação é bem importante, ela é bem sutil. Pensem nela com bastante detalhe. Qualquer coisa, tragam para o nosso encontro que a gente discute melhor, mandem e-mail. Mas, assim, a ideia é que ela vale para qualquer vetor A. Ou seja, a taxa de variação de um vetor com relação a eixos fixos no corpo que está rodando, no corpo rígido girando, vai ser a taxa com relação referencial inercial e aqui a correção devido à rotação, né? Enfim. E aí, toda a essência do que a gente vai fazer se dá quando a gente agora pensa que esse vetor A é o vetor do momento angular, o vetor L. Porque, nota que a taxa de variação do L com relação aos eixos fixos no corpo rígido, ele, o I, né? O momento de inércia com relação a esses eixos fixos no corpo rígido é constante. É por isso que a gente está fazendo essa confusão toda de relacionar com eixos presos nele. Então, como ele é constante, ele pula para fora da derivada. Então, para eixos presos no corpo rígido, eu posso dizer que o D'Ldt vai ser o I d'ωdt, o I com relação ao CN. E aqui o D'ωdt eu não preciso botar linha, como a gente viu, né? Porque é igual, né? Então, agora o que a gente vai fazer é combinar isso com essa equação daqui. Esse termo a gente viu que é o D'Ldt, D'Ldt, desculpa. E agora, no lado direito, a gente vai ter o D'Ldt, que é o torque externo, que no referencial inercial vai essa equação, né? E, por fim, o ω vetor L. E o L é I vetor ômigo. Então, agora não tem mais o D'. A gente agora chegou no B'equação que a gente está essencialmente relacionando com aqui a derivada temporal com relação ao referencial inercial, que é onde a gente quer resolver o problema. Então, essa é a equação de Euler. A gente vai ver depois uma demonstração alternativa dela, bem mais simples, quando a gente usa conceitos em referenciais não inerciais. Num certo sentido, toda essa sutileza conceitual que apareceu foi justamente a gente que está querendo relacionar medidas no referencial girante com um referencial inercial sem usar as ferramentas no referencial não inercial. Então, a gente precisa usar o argumento geométrico sutil para conseguir fazer isso. Então, por um lado, essa relação é muito importante, ela tem uma carga geométrica e conceitual muito importante, para vocês pensarem nela em detalhe. Por outro, depois que a gente aprender referenciais não inerciais, a gente vai ver que tem atalhos aí. Beleza. E aqui, agora, o que a gente vai fazer é o que a gente chama de rotações livres. A gente vai supor que o torque externo é nulo. E essa situação a gente estudou bastante do ponto de vista geométrico no último vídeo, ela descreve várias situações de interesse. Então, aqui, por exemplo, quando se joga um frisbee, tem uma força peso atuando, mas o peso, a gente viu que o torque com relação ao centro de massa é nulo. Então, não tem esse termo. Aqui, o planeta Terra girando, a gente discutiu também o que significa descrever a Terra como corpo rígido. A gente comentou isso em aulas anteriores. E aqui, esse movimento de precessão, a gente pode entender também dentro dessa perspectiva. Você vai pensar, mas não tem a força do Sol aqui atuando na Terra? Vai colocar, bom, vai ser também uma força que, atuando no centro de massa aí da Terra, não vai realizar torque, né? Quer dizer, então, enfim, tem algumas sutilezas aí que eu não vou comentar, depois eu posso, quem tiver curiosidade na aula, eu comento melhor. Mas só vai dizer que várias e várias situações cotidianas e de interesse, a gente tem que esse termo daqui é nulo. E aí a gente consegue realmente resolver exatamente essa equação de Euler para várias situações de interesse que a gente vai comentar agora. Primeira coisa interessante é que se você puser o ômega ao longo de um eixo principal de inércia, isso significa que o i aplicado em ômega é paralelo ao ômega. Isso por construção, por definição aí de um eixo principal de inércia, a gente discutiu isso em bastante detalhe. E aí se isso acontece, esse produto setorial é zero. Então você tem que o d ômega dt é zero. Ou seja, se você está ao longo de um eixo principal de inércia, aquilo que a gente tinha obtido já por geometria na aula anterior, você tem que o ômega é constante, tá? Você vai ficar para sempre girando em torno do mesmo eixo. Então na ausência de torque externo ali, é isso que vai acontecer. Você vai ficar com a sua velocidade angular constante em módulo e em direção. Você vai ficar para sempre rodando em torno ali do mesmo eixo. Só que acontece, por exemplo, no caso de uma esfera, se você bota uma esfera ali, então, na ausência de torque externo, bota ela para rodar, ela vai ficar rodando para sempre. E aí você pode botar em qualquer direção, porque a esfera, o que a gente chamou de um pião esférico, quer dizer, ou seja, a matriz de inércia é diagonal. Então qualquer eixo que passa pelo centro de massa é o eixo principal de inércia. E agora isso acontece, quer dizer, mesmo sem ser para esferas, sempre qualquer corpo você bota para gerar em torno do eixo principal de inércia e ele fica gerando para sempre ali. Esses dois gifs ilustram exemplos disso, já aparecendo também em aulas anteriores. E se a gente tiver agora uma situação que a gente esteja fora do eixo de inércia? Então o que a gente vai estudar aqui em detalhe é o caso em que a gente tem o chamado pião simétrico, tá? Por exemplo, um elipsoide de revolução que tem aqui dois semieixos iguais e densidade uniforme. Lembra que quando a gente fala em momento de inércia aqui, a gente está vendo como que a massa se distribui no espaço. Mesmo que o corpo às vezes seja visualmente simétrico, assim, bonitinho, enfim, pode ter um momento de inércia que não tem simetria nenhuma. O que importa é como que a massa está distribuída. A gente está supondo que a gente tem um corpo aqui que tem um momento de inércia que tem dois alto valores iguais. A gente discutiu na aula de tensores de inércia exemplos desse tipo de situação e esse a gente vai conseguir resolver exatamente, tá? E é o único caso que a gente vai descrever no curso. Quem quiser depois eu passo referências que fazem cálculos também para piões escalenos, né? Quando os três alto valores são diferentes. Mas muita física já vai estar presente nesse exemplo. Muita física que vai ser importante para o estudo qualitativo e quantitativo da dinâmica dos corpos rígidos, tá? E aí aqui o esferóide prolato ele tem então que esse o alto valor aqui que repete, né? É maior do que o outro, né? Ou seja, denotando aqui o eixo de simetria por z linha, no caso prolato a gente tem que o momento de inércia aqui nos eixos perpendiculares ao eixo de simetria é maior do que paralelo. Isso porque a massa está distribuída aqui no prolato mais próxima do eixo de simetria, né? E no caso oblato é o contrário. No caso oblato está aqui, por exemplo, os planetas, né? São exemplos de esferóides oblatos em geral numa boa aproximação. Agora, então, como que a gente pode resolver essa equação? Os livros em geral já decompõem essa equação em componente mas no final vou comentar isso mas dá pra gente fazer quase tudo já geometricamente às vezes é até um pouco mais simples e ilustra conceitualmente o que está acontecendo. Então, a gente a ideia é a gente imagina que eu dou um ômega num instante de tempo e eu quero saber o que vai acontecer em seguida. Nota que o fato de a gente ter simetria é muito especial porque na verdade eu botei aqui o x' e o y' como eixos principais de inéssio mas qualquer se você pode rodar esse x' e y' em torno de z' que vai continuar sendo o eixo principal de inéssio. A gente viu por que isso acontece esse subbloco aqui é proporcional à identidade, né? Então, isso faz o seguinte você pega o ômega o ômega ele vai estar o ômega e o z' que é o eixo de simetria eles definem um plano eu sempre tenho o direito aqui de escolher o x' por exemplo nesse plano sem perda nenhuma de generalidade só para a gente poder aqui então analisar o que vai acontecer a gente então escolhendo os eixos dessa forma a gente sempre pode fazê-lo no caso do peão simétrico a gente tem que o ômega ele está aqui entre o z' e o x' e agora para estudar aqui a equação de Euler bom, a gente vai precisar calcular o L aqui o i ômega o ômega não está no eixo principal de inéssio então ele não vai estar paralelo ao vetor ômega ele vai estar em outra direção agora o importante é o seguinte pelo fato de a gente ter suposto um peão simétrico então você vai estar aplicando aqui um vetor que tem componente só x e z então quando você aplicar essa matriz que é diagonal justamente a gente está usando aqui a base do eixo principal de inéssio ela vai continuar no plano x' e z' isso é que é um ponto importante e como a gente vamos aqui só para a gente poder representar vamos escolher o caso prolato se a gente está no caso prolato como a gente viu esse i perpendicular aqui ele é maior do que o i paralelo então isso significa que ele vai pegar o ômega e vai aproximar aqui da direção perpendicular ao eixo z' ele vai afastar do eixo de simetria que é o que está ilustrado aqui na figurinha vermelha depois se vocês quiserem vocês podem refazer os passos todos do vídeo para o caso oblato e algumas coisas vão mudar mas para a gente vou comentar melhor mas aqui para ter uma representação geométrica clara na cabeça eu vou trabalhar no caso prolato e aí o importante é que o ômega e o l e o eixo de simetria estão sempre no mesmo plano isso é uma primeira coisa extremamente importante que acontece no caso do peão simétrico essa é uma super simplificação que acontece se você disseque os três eixos os três altovalores da matriz são diferentes isso não ocorre isso é uma coisa extremamente importante e a gente vai ver que enfim é um ingrediente importante para entender o movimento do peão simétrico e aqui é importante destacar esse sempre que você pode falar mas você fez a conta para essa situação inicial que você escolheu o x' ao longo de ômega mas o ponto é que isso aqui pode ser para qualquer instante de tempo lembra que justamente a ideia é que qualquer eixo perpendicular ao eixo z é o eixo principal de inércia então sempre qualquer instante quando você aplicar o i nesse ômega vai dar no mesmo plano que já tinha o ômega e o z' então verifiquem isso é uma coisa bem importante agora a gente precisa para aplicar a equação de ômega a gente precisa desse vetor ômega vetor e ômega então nota que o produto vetorial desses dois vetores vai estar na direção perpendicular ao x' e ao z' e aí se você calcular quem é o L que é o i ômega você pode calcular justamente aplicando aqui essa matriz de inércia e fazendo então um produto vetorial peço para vocês pausarem o vídeo e verificarem esse cálculo aqui esse cálculo vai ser bem importante para a gente que ele está então dando o lado direito da equação para a gente ele está mostrando portanto que o ômega vetor e ômega é sempre perpendicular aqui a esse plano que contém o z e o ômega então a gente até agora estava em coordenadas cartesianas mas a gente agora pode é conveniente a gente usar coordenadas cilíndricas porque aí coordenadas cilíndricas que esse rolinha vai gerar junto aqui com o ômega e aí quer dizer então esse termo aqui do lado direito ele vai estar sempre na direção do filhinha que é esse filhinha chapéu aqui das cilíndricas que está apontando aqui então para dentro da tela de vocês eu peço para vocês verificarem aí essa geometria e isso vai ser verdade em todos os instantes de tempo ou seja a gente tem então qual é agora a possibilidade de calcular a aceleração angular que basta a gente tem aqui um vetor do lado direito e aí basta a gente passar o ídolo centro de massa para o outro lado cuidado que esse cara é uma matriz tá certo mas como ela é diagonal eu calcular a inversa dela vai ser só pegar aqui os elementos da diagonal e botar um sobre eles e aí se vocês calcularem então essa matriz como esse vetor ele está na direção aqui que é perpendicular ao z' nota que ela só vai ter componente aqui ao longo do plano x' y' então ela vai a matriz inversa vai ser basicamente dividido por i perpendicular pausem verifiquem se os cálculos estão todos ok qualquer coisa ele traga mas aqui a gente está descobrindo uma coisa extremamente profunda tá que a gente já podia ter ver nos slides anteriores a aceleração angular está sempre perpendicular ao ômega tá certo então o ômega não vai mudar o módulo dele ela vai estar mudando só de direção isso aqui vai dar a precessão a gente vai discutir melhor daqui a pouco e aqui tem o módulo da aceleração angular então a precessão a gente tinha até entendido geometricamente usando o elipsoide por no sono nos últimos vídeos mas agora a gente consegue quantificar aí realmente a aceleração angular quanto que ela vale e aí como eu comentei o fato de ela estar perpendicular ao ômega faz com que o módulo do ômega seja constante ao longo do movimento tá agora como que é o movimento pra gente entender isso vamos pensar aqui numa analogia que a gente está acostumado a estudar que é lá o caso do movimento circular então imagina que esse vetor ômega na verdade é o vetor posição aqui por exemplo dessa bolinha tá e aí imagina que você tem aqui que a taxa de variação desse vetor posição tá perpendicular aqui a tela isso é o que acontece no movimento circular aqui em torno do eixo z' não é isso? a ideia é que nesse caso se esse ômega fosse um vetor posição a taxa de variação dele seria a velocidade e aí a velocidade estaria apontando aqui pra fora da tela mostrando que você estaria girando em torno do z' então o módulo do ômega fica constante e a gente agora vê que o movimento dele fazendo essa analogia corresponde a ficar rodando em torno do eixo z' então nada que essa analogia ela é precisa porque o alfa é exatamente a taxa de variação do ômega então vai ter que dar aqui o mesmo movimento do que eu teria se o ômega fosse um r e o alfa seria nesse caso o v então a ideia é que se a velocidade está aqui pra fora você vai ficar descrevendo um círculo em torno do z' então não só o módulo de ômega é constante como já que ele está girando em torno de z a componente na direção z' dele é constante e a componente dele então na direção de rolinha também é constante vai ser essa outra componente ele vai ficar só rodando e esse é o movimento de precessão e isso corresponde ao que a gente tinha visto pelo nosso método geométrico exatamente peço pra vocês relembrarem lá só que agora a gente tem aqui o valor inclusive da aceleração caso particular importante se você disser que o i paralelo é igual ao i perpendicular zero é esse termo a aceleração fica zero o ômega não muda mais como seria esperado porque se o i paralelo for igual ao i perpendicular então todo o eixo é um eixo principal de inércia todo o eixo que passa ali pelo centro de massa então como a gente pode visualizar aqui esse daqui é o chamado cone do corpo a ideia é que se você prende aqui o x3' seria o nosso z' esse é o eixo de simetria do corpo então se você tem um pião simétrico na ausência de torque externo olha qual é o movimento o movimento é o ômega precessando girando em torno desse eixo x3' então o eixo o vetor ômega ele sempre mora num cone quer dizer você pega uma reta que gira em torno do z' isso define um cone justamente esse é o chamado cone do corpo tá e você pode ver então que a abertura desse cone do corpo a tangente dele vai ser ômega rolinha dividido por ômega z' tá bom verifiquem isso aqui agora você pode perguntar como é que é o movimento visto do referencial inercial você está vendo aqui então como que esse ômega varia para os eixos que estão fixos no corpo porque a gente quer em última instância relacionar isso com o movimento do referencial inercial entender como é que vai ser isso no movimento do laboratório e aí pra gente chegar a essa conclusão primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que já que a gente está supondo que não tem torque externa a energia rotacional é conservada e a gente viu nos vídeos anteriores que a energia rotacional ela é ômega escalar momento angular do centro de massa lembre que é parecido com o da da translação a translação ela é seria ali o V escalar momento linear né do total do corpo sobre 2 mesma coisa que escrever lá o é é Vcm ao quadrado sobre 2 né vezes a massa então a gente pode sempre escrever assim aqui é o análogo com a velocidade angular e o momento angular está demonstrado lá tem sutilezas na demonstração mas aí enfim só pra dar uma analogia aqui pra vocês lembrarem do resultado depois vocês podem consultar lá no vídeo de energia de corpos rígidos essa demonstração agora se essa uma vez que essa energia daqui é constante né porque que ela é constante que a taxa de variação dela vai ter a ver com o torque externo que a gente está supondo nulo né e aí uma vez que ela é constante a gente tem que o ômega escalar L também é constante e isso vai permitir a gente obter então o que acontece do referencial como é que é o movimento do corpo rígido no referencial inercial porque nota que se o ômega escalar L é constante né o ângulo entre eles o ângulo entre dois vetores é o produto escalar dividido pelos módulos né então você vê que esse ângulo daqui é sempre constante agora a gente tem todos os ingredientes para visualizar o que está acontecendo qual é o movimento do corpo rígido no referencial inercial a ideia como a gente mostrou é que em todos os instantes o eixo de simetria do corpo que é o que a gente chama de Z' que está X' a velocidade angular e o aumento angular estão sempre no mesmo plano com relação aqui ao eixo preso no corpo esse ômega vai girar em torno dele fazendo sempre esse ângulo constante isso define um cone que é chamado cone do corpo porém para o referencial inercial esse L está fixo porque a gente está supondo que não tem torque externo então esse L não pode mudar e aí esse ômega ele vai então rodar aqui em torno do L então o que a gente tem portanto é uma combinação desses dois movimentos o ômega ele está sempre aqui no ponto de contato entre o cone do corpo e o que a gente chama então de cone do espaço que é esse cone que o ômega descreve ao girar aqui em torno do momento angular e a ideia é que esse cone do corpo ele vai rolar sem deslizar em torno do cone do espaço porque sem deslizar porque os pontos aqui ao longo do eixo de ômega os pontos do corpo rígido ao longo de ômega eles estão instantaneamente em repouso porque a rotação se dá em torno de ômega então os pontos no eixo estão em repouso e aí por isso sem deslizar então esse é o movimento mais geral do corpo rígido a gente vai ver um vídeo daqui a pouco ilustrando e aqui está uma outra representação então se a gente está considerando por exemplo por exemplo aqui quer saber qual é o movimento desse bastão a gente tem aqui então o esferóide prolata ele tem aqui o eixo de simetria é o 3 que seria o nosso z' e aqui nessa figura o x3' então desculpem pelas mandações diferentes mas esse daqui é o 3 e aí em cada instante ele vai estar ele, o ômega e o L estão no mesmo plano nota que o ômega então ele vai se mover girando em torno de L com relação referencial e inercial então você sabe o movimento do ômega do eixo instantâneo de rotação que vai descrever o colo do espaço agora o que você quer saber não é como o ômega se move o que você quer saber é como o corpo rígido se move e aí para saber como o corpo rígido se move tem que saber como que esses eixos que estão presos no corpo rígido se movem e aí para achar isso você vai observar o seguinte esse cone do corpo que é definido como esse cone abstrato aqui que é tomado que é feito com o movimento do ômega em torno do 3 esse cone do corpo vai rolar sem deslizar sobre o cone do espaço então sabendo o L você determina o cone do espaço ver o movimento do ômega a partir daí você pode saber o movimento do eixo 3 do eixo 1 e do eixo 2 que estão presos no corpo rígido ou seja você pode saber o movimento do corpo rígido então como é que isso aí fica então aqui tem um vídeo ilustrando esses conceitos todos então aqui o H é a direção do momento angular nota como a velocidade ômega que está girando em torno do momento angular descrevendo esse cone do espaço e os eixos o eixo 1 aqui que é o eixo de simetria aqui nota que aqui esse corpo não tem eixo de simetria geométrica mas o que importa é a simetria do momento de inércia então aqui é um paralelepípedo que a seção reta é um quadrado então o tensor de inércia dele ele vai ser ali um tensor simétrico então pode ser de rotação o movimento dele é o mesmo do que se fosse um elipsoide prolato tá então é exatamente o que a gente viu antes o 1 está girando aqui em torno do ômega que por sua vez está girando em torno do H então você tem um cone do corpo rolando sem deslizar em torno do cone do espaço são noções bem abstratas mas que aos poucos a gente vai se acostumando tá é uma ideia enfim todo o movimento está aí nesse representado nessa figura embora seja primeira vez que a gente está vendo bem abstrato muita informação contida nessa figura mas é então é importante a gente se acostumando desse conceito de cone do espaço e cone do corpo e bom a gente até aqui veio comentando sempre o caso prolato e aí no caso prolato a gente viu que se o ômega está aqui e o eixo de simetria está aqui a gente viu que o aumento angulato está mais afastado do eixo de simetria do que o ômega então nessa imagem a gente vê que o cone do espaço ele rola sem deslizar por fora do cone do corpo toda discussão que a gente fez ela fica a mesma para o caso oblato só que no caso oblato quer dizer a ideia é que o aumento de inércia ele é maior na direção perpendicular ao desculpa o aumento de inércia é maior na direção paralela ao eixo de simetria e isso faz então que quando você multiplica o i pelo ômega para achar o aumento angular o aumento angular ele se aproxima do eixo de simetria e aí o que ocorre então agora é que o l está aqui entre o ômega e o u e isso faz então com que o cone do espaço aqui ele esteja por dentro do cone do corpo e aí você tem então essa rotação diferente desse caso daqui mas os conceitos são muito parecidos é a única diferença do prolato pro oblato e por fim a gente pode aqui estudar também um pouco mais em detalhe a aceleração que a gente viu nisso aqui é o d ômega e dt nota que essa aceleração angular o sinal dela depende se você tem esferóide oblato ou prolato então o sentido de rotação muda em cada caso então pause um slide e analisem aqui o sentido de rotação do prolato e do oblato e em particular tendo a aceleração angular a gente pode calcular os tempos de precessão então por exemplo no cone do corpo que a gente calculou aqui o alfa o que a gente tem é que o vetor ômega vai descrever aqui vai girar em torno do z' e basicamente essa ponta dele então vai descrever um círculo um movimento circular uniforme com esse raio aqui que é o ômega então o tempo que o ômega leva para dar uma volta em torno do z' ou seja para descrever aqui o cone do corpo uma volta completa nele é dada por essa expressão daqui já no cone do espaço a aceleração vetorialmente é a mesma porque a gente viu que a gente viu lá no início que d' ômega dt vai ser o d' ômega dt então vetorialmente ela é a mesma mas o tempo de precessão não é o mesmo porque no cone do espaço esse ômega está gerando em torno do L então aqui ele vai descrever um círculo a ponta dele vai descrever um círculo de raio que a gente pode chamar aqui de ômega perpendicular deixo aí para vocês enfim depois vai estar lá no questionário para fazer esse cálculo achar quem ele é mas aqui só para chamar atenção que esse tempo então ele vai ser um 2π ômega perpendicular sobre o módulo de alfa então o tempo para rodar ali o ômega dar uma volta no cone do espaço no cone do corpo são tempos diferentes porque os raios ali são diferentes bom tendo aqui a representação vetorial das equações de Euler você pode decompor em componentes e essa decomposição pode ser bem útil em certos casos muitas vezes é assim que os livros analisam peço para vocês agora com essas expressões componente e componente reproduzirem tudo que a gente fez vetorialmente nos slides anteriores então é bem interessante entender conceitualmente as equações de Euler e testar ali a compreensão dos pontos anteriores que a gente discutiu e aí o que a gente fez nos slides anteriores sempre está supondo torque do lado direito zero em torque externo nulo então esse lado direito fica todo zero uma coisa interessante da gente usar aqui as equações de Euler em componentes é analisar a questão da estabilidade que a gente discutiu no vídeo ali por geometria a gente pode reobter aqueles resultados todos imagina que você tem aqui um ômega que está perto do eixo X' por exemplo o que acontece aqui por exemplo esse daqui o X' seria o eixo vertical você está girando aqui em torno esse frisbee está girando em torno do eixo vertical em princípio a gente vê que a gente sempre descreve dizendo o ômega está paralelo ao eixo principal de Ness ele fica lá para sempre ele nunca está rigorosamente paralelo então o que acontece quando o ômega está próximo a X' bem nesse caso a gente tem então que se o ômega está próximo a X' isso significa que a componente Y e a componente Z deles são bem pequenos então esse termo daqui ele é zero aproximadamente primeira ordem então como não tem torque externo você vê que o ômega X' é igual a zero então o ômega X vai ser constante não varia no tempo por outro lado o ômega Y ele é bem pequenininho aqui nessa outra equação e aqui o ômega Z' ele é bem pequenininho mas o ômega X não é pequeno então vamos na primeira ordem a gente mantém esse termo e aí a gente vê que a taxa com que o Y varia ela vai ser aproximadamente igual olhando para essa equação aqui bota o torque externo nulo e aí o ômega X' como ele está bem alinhado com X esse ômega X' vai ser praticamente o módulo do ômega e aí a gente tem então essa equação para o ômega Y e essa equação aqui para o ômega Z' e aí se você deriva essa segunda equação aqui para achar o ômega Y' dois pontos isso aqui vai aparecer o ômega Z' então nota que como o ômega X não varia e ele é aproximadamente o ômega então esse ômega daqui é constante então nessa aproximação que o ômega está próximo ao eixo principal de inércia o módulo dele não varia e nota que aqui a gente não vai nem supondo o pião simétrico mais estou fazendo uma análise geral para esse caso próximo aqui ao equilíbrio não estou supondo que os métodos de inércia são iguais não no caso do pião simétrico a gente viu na verdade que o módulo do ômega na ausência de torque externo ele vai sempre ficar constante mas aqui é o pião geral só que dentro dessa aproximação de que o ômega está próximo ao X' e aí quando você deriva você pode usar essa equação de baixo para descobrir o ômega ponto Z' e substituir aqui em cima pausem o vídeo e verifiquem que a expressão é dada por isso daqui isso é tudo que a gente vai precisar para a nossa análise final então olha só imagina que esse X' seja o eixo de menor inércia como a gente se o X' é o eixo de menor inércia então esse termo é positivo ele é maior do que zero só que esse termo aqui é menor do que zero então você tem que o ômega dois pontos Y ele vai ser proporcional a menos ele isso aqui é a equação de oscilador harmônico onde essa frequência então de vibração é dada por isso daqui então você vê que se o ômega Y começa pequeno ele fica pequeno ele fica ali oscilando em torno do valor nulo tá e você pode inclusive aqui fazer a mesma análise para o ômega Z você vai ver que então dentro dessa aproximação você fica ali sempre com o ômega próximo ao X' então você começa próximo ao eixo de menor inércia você fica lá para sempre sempre supondo aqui torque externo nulo é o que acontece aqui nessa figura então parece aqui que está perfeitamente alinhado e isso aqui como é um GIF talvez seja perfeitamente alinhado mas na vida real você bota uma bola de futebol americano para girar em torno do eixo de menor inércia você nunca acerta exatamente o eixo mas ela fica para sempre lá a gente tinha demonstrado isso geometricamente está aqui a demonstração algébrica usando as equações de Euler se a gente bota para girar em torno do eixo de maior inércia é a mesma coisa se o X' é o maior eixo de inércia agora esse termo é negativo só que esse é positivo então fica de novo esse produto todo fica negativo e você tem de novo a equação de ocionador harmônico e é o que acontece aqui no Frisbee isso aqui justamente está girando em torno do eixo de maior inércia mesmo que não bate lá exatamente fica sempre ali próximo cara agora se o X' é o eixo intermediário olha só o que vai acontecer agora esse cara daqui ele vai ser por exemplo imagina que o Z seja o maior e esse cara daqui seria então positivo só que agora como ele é intermediário esse daqui também vai ser positivo então esse produto é positivo necessariamente quando o X é o intermediário e aí isso faz então como esse produto é positivo a taxa a derivada de segunda do ômega I é proporcional ao ômega I para um sinal positivo não é mais a equação de ocionador harmônico pelo contrário a solução disso daqui seria uma exponencial ela se afastaria exponencialmente ali do eixo X tudo bem essa equação tem que tomar certo cuidado ela só vale quando está próximo ao X' mas a ideia é que o ômega I começou com um valor pequenininho ele vai crescer esse valor vai ser amplificado depois quando começar a afastar muito X' aí enfim tem que voltar para as equações iniciais que as hipóteses que a gente fez já não valem mais mas o que dá para ver aqui é que de fato o eixo intermediário ele é instável então o que a gente tinha obtido geometricamente eis agora uma demonstração algébrica e é o que está aqui você bota para gerar em torno do eixo intermediário a gente vê de fato que ele não fica gerando em torno do mesmo eixo bem por fim alguns comentários finais aqui não foi nada mais muito técnico a ideia é que a dinâmica de corpo rígido está completamente contida nessas equações mas as equações são bem complicadas porque o centro de massa aqui ele enxerga que é essa força externa e aí conforme o centro de massa se desloca quer dizer os torques aqui das forças tem que ser calculados com o centro em relação ao centro de massa então essa equação na realidade elas estão acopladas em geral é que a gente enfim em vários casos de interesse a gente pode analisar por exemplo só a dinâmica de rotação por exemplo quando não tem torque externo aí você fica com essa equação daqui desacoplada e tudo que a gente fez nesse vídeo vale bonitinho uma outra complicação é que o atrito é uma força de vínculo e o fato do atrito ser uma força de vínculo pode complicar bastante o problema porque até mesmo para a gente saber qual é a força de atrito por exemplo se você impõe aqui que não tem deslizamento você vai a partir daí você tem aqui uma força de atrito estático que você vai ter que calcular enfim pode ser bem complicado determinar em detalhe a gente não vai estudar isso aqui no curso em cursos mais à frente a gente vai ver que se você tem um pião de ponta fixa um pião simétrico de ponta fixa a gente consegue resolver exatamente usando leis de conservação tá isso vocês vão ver em cursos posteriores mas é só para mostrar que realmente a situação geral é bem mais complicada agora esse caso de torque externo nulo ele já cobre muitas situações de interesse mesmo algumas situações que você tem força externa como eu comentei anteriormente tá agora se você quiser por exemplo estudar um movimento desse é bem mais complicado porque aí você vê que tem muita coisa acontecendo então quer dizer eu queria comentar que o corpo rígido é realmente um assunto fascinante por exemplo dois dos cientistas mais interessantes do século XX o Felix Klein e o Sommerfeld eles escreveram quatro volumes apenas aí para estudar a dinâmica dos corpos rígidos então realmente é um assunto que dá um pano para manga muito grande quem quiser aprofundar tem aí muita coisa que dá para seguir estudando enfim se vocês quiserem eu posso dar alguns exemplos adicionais aprofundar um pouquinho no nosso encontro mas isso encerra o nosso estudo de corpos rígidos desse curso e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre referenciais não inerciais então obrigado aí pela atenção